Bom, graças a Deus, eu gostaria de estar compartilhando uma palavra do Senhor aqui rapidamente que fica no Salmos 14, o verso 2, 3, Romanos 3, 10, 12, Romanos capítulo 3, versículo 10, 12 e Eclesiastes 7, 20 Muitos de nós, irmãos, nos achamos bons diante de Deus, mas o que a Bíblia diz a respeito? Eu tenho comigo que se nós fôssemos depender do homem, da bondade do homem, todos nós pereceríamos porque no homem não há bem algum e a Bíblia vai deixar isso claro para nós Aqui em Salmos 14, 2, 3, diz assim, o Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus Aí diz assim, desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos Aí diz assim, não há quem faça o bem, não há um sequer Ou seja, não há quem faça o bem, nessa carne, nessa pelanca, não há bem algum Deus olhou desde o céu para ver ali os filhos dos homens, para ver se havia alguém que tivesse entendimento e buscasse a Deus Mas ele fala, desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos Eu costumo dizer que se nós fôssemos depender da bondade do homem Estaríamos todos condenados ao inferno Por quê? Por exemplo, o STF, que é o guardião da Constituição Soltou bandido para tudo enquanto é lado, esses dias agora, né? Então você percebe que se nós dependermos dos homens Daqueles que se acham bons, que se acham justiceiros Nós estaríamos fritos Olha o que a palavra de Deus diz em Eclesiastes 7, 20 Na verdade, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque Aqui o autor de Eclesiastes, provavelmente, e com certeza é Salomão Ele diz, na verdade não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque Lá em Romanos, capítulo de número 3 Paulo vai repetir Paulo conhece muito bem o Antigo Testamento Olha o que ele diz, Romanos 3, 10 ao 12 Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer Ele citando Salmo 14, lá como eu citei Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus Todos se extraviaram, ou seja, todos se desviaram e juntamente se fizeram inúteis Não há quem faça o bem Não há nenhum só A Bíblia diz que Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus A Bíblia diz que só há uma forma dos homens serem justificados Por Cristo Jesus Romanos 3, 24 diz Serem justificados gratuitamente pela sua graça, ou seja, pelo seu favor e merecido Pela redenção, ou seja, pelo preço que Jesus pagou por nós Que há em Cristo Jesus Redenção é preço É preço de resgate Foi o sangue de Jesus Redenção é o preço que foi pago pelo nosso resgate Nós somos justificados gratuitamente Olha o que Paulo diz aqui, no capítulo 8, e a gente encerra Paulo diz assim Aliás, capítulo 7, verso de número 15 Porque o que faço não aprovo Pois o que quero isso não faço Mas o que odeio isso faço Se faço o que não quero Consinto com a lei que é boa De maneira que agora já não sou eu quem faço isto Mas o pecado que habita em mim Porque eu sei que em mim isto é Na minha carne não habita bem algum E com efeito o querer está em mim Mas não consigo realizar o bem Porque não faço o bem que eu quero Mas o mal que eu não quero, esse faço Ora, se eu faço o que eu não quero Já não sou eu quem faço Mas o pecado que habita em mim Acho então esta lei em mim Que quando quero fazer o bem, o mal está comigo Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus Mas vejo nos meus membros outra lei Que batalha contra a lei do meu entendimento E me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros Miserável homem que sou Quem me livrará do corpo dessa morte Então Paulo está sendo enfático em dizer Que o pecado ele habita dentro do homem Ele está impregnado dentro do homem Lá no versículo 14 do mesmo capítulo 7 Ele vai dizer assim Porque bem sabemos que a lei é espiritual Porque a lei realmente ela é boa Amados, nós é que somos maus A lei ela é justa O homem que é injusto Diz assim, porque bem sabemos que a lei é espiritual Aí Paulo diz assim Mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado Ou seja, eu estou debaixo do pecado Paulo, o próprio apóstolo Paulo Aquele qual disse assim Que Cristo veio buscar os pecadores Dos quais ele era o principal Ele diz que ele é carnal Outro dia o rapaz falou que eu era carnal Porque eu fui na praia Então está aqui Um dos homens que ganhou mais almas no mundo Se não é o homem que ganhou mais almas no mundo Ele está dizendo aqui Que ele era carnal Vendido sobre o pecado Mas eu entendi o que o irmão disse O irmão quis dizer que eu era carnal Porque eu estava lá na praia No sentido de que eu era pecador Só porque eu estava ali no meio dos pecadores É nesse sentido que ele quis dizer Mas Paulo está dizendo aqui que ele é carnal Por quê? Porque na verdade nós estamos dentro de um corpo carnal O nosso corpo, por mais que eu seja Uma pessoa que fale assim Amanhã eu não vou pecar de forma nenhuma Não vou, não vou, não vou Eu já acordo de manhã E às vezes eu tenho um pensamento E pronto, eu já pequei Por isso que Paulo diz Porque bem sabemos que a lei é espiritual Mas eu sou carnal Ou seja, o pecado está Ele está totalmente dentro do homem Não há como o homem falar assim Eu não vou pecar Como eu acabei de ler aqui Que eu acabei de citar Deus olhou desde o céu Para ver se achasse alguém ali Que buscasse a Deus Que não tivesse extraviado E Deus não encontrou ninguém Deus teve que enviar o filho dele O Senhor Jesus Cristo Para que isso aqui acontecesse Sendo justificados gratuitamente Pela sua graça Pela redenção que há em Cristo Jesus Amado, só há salvação em Cristo Jesus Em nenhum outro A Bíblia diz que há somente um Deus Há somente um mediador Há somente uma fé Há somente um mediador Entre Deus e os homens Cristo Jesus Não é Maria Não é Aparecida Não é São Tomé Não é São José Não é Aparecida Não é Buda Não É Jesus Cristo Jesus Cristo é o único mediador Entre Deus e os homens Eu deixo essa palavra Para a nossa reflexão Em nome de Jesus Cristo Amém? Amém